A gente começa falando de um golpe, viu? Um golpe dos empréstimos consignados. Os criminosos têm mudado a forma de agir para conseguir cada vez mais vítimas, que quase sempre são idosos e pensionistas. A Vera trabalhou a vida inteira e esperava por uma aposentadoria tranquila. Mas, por duas vezes, caiu no golpe do crédito consignado. O prejuízo passou dos 10 mil reais. Foi uma proposta de compra de dívida de consignado, porque o dinheiro do aposentado é muito fácil. Ele entra em conta, é o dinheiro mais certo. Então, a pessoa ligou, me ofereceu, eu tinha prestações no valor de 148 reais, me ofereceu que reduziria para 114 reais, num número menor de parcelas, um tempo menor, reduziria o juro de 1,99 para 0,99 e ainda colocaria um valor na minha conta. Eu achei a proposta interessante, numa época de pandemia, e aceitei. Os criminosos se passaram por funcionários de uma financeira. Quando a Vera percebeu, já era tarde demais. Em abril, eu fui fazer a declaração de imposto de renda e verifiquei que, em vez da redução da parcela, de tudo que eu havia sido acordado, eles me fizeram um novo empréstimo no valor desse 112, então, e 16. Daí, eu liguei para a pessoa que fez o contrato e reclamei. Ele disse, não, me dê sete dias, foi um engano, a gente vai devolver o que foi cobrado irregularmente, e a partir daí não me atendeu mais o telefone. E a Vera não é exceção à regra. Desde o começo da pandemia, esse tipo de golpe tem se popularizado no Brasil. Na Mira, estão quase sempre aposentados e pensionistas. De olho na chance de conseguir um empréstimo consignado que seja vantajoso, eles acabam caindo na lábia dos criminosos e chegam, inclusive, a fazer uma série de depósitos adiantados. Da pandemia para cá, aumentou. Primeiro que houve muito desemprego. Hoje, quase no país inteiro, quem está sustentando a família é o aposentado ou o pensionista. Aí a pessoa se vê no sufoco, porque realmente tudo aumentou, tudo ficou muito caro, ele acaba fazendo um empréstimo consignado. E quando ele recebe alguma coisa parecida, ele é ludibriado a fazer algo que ele não quis fazer. Em abril, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra um grupo criminoso especializado nesse tipo de golpe. Três pessoas que fizeram vítimas aqui no DF foram presas em canoas, no Rio Grande do Sul. Para se proteger, é muito importante ficar atento e, acima de tudo, desconfiar. Busque negociar com empresas e instituições financeiras confiáveis e não faça nenhum depósito adiantado. Além disso, nunca passe dados pessoais por telefone, mensagens ou pelas redes sociais. Use apenas aplicativos e sites oficiais. Caso você tenha sido vítima do golpe do consignado, procure a polícia. Eu aconselho que procure um advogado de confiança, principalmente que seja especialista nessa área, para que ele possa acionar a justiça e buscar a anulação desse negócio jurídico, a repetição do intérpreto em dobro. Ou seja, todas essas parcelas que foram indevidamente descontadas, que você receba elas de volta em dobro. Em alguns casos, inclusive, receber dano moral. Eu me sinto absolutamente impotente com a situação, que eu estou sendo vítima duas vezes e não tenho o que recorrer. Então, essa é a situação dos aposentados no país. É grave a situação, enganar ainda as pessoas que estão ali esperando ter algum alívio e de repente cair num golpe como esse. Vamos ver se tudo se resolve, se descobre a origem desses golpes.